Eu vou dizer, o meu maior ativo hoje nos Estados Unidos é a minha rede de relacionamento. Relacionamento, cara. Com boas pessoas. Então você concorda que nos Estados Unidos você não precisa ter dinheiro pra fazer dinheiro? Discordo. Relacionamento é tudo. Discordo. Mas só relacionamento também não... Sabe por quê? Porque é o seguinte, se você não tem resultado, o teu relacionamento não acredita em ti. Boa. Mas você teve resultado. Pois é. Mas quando chega aqui, tu zera, irmão. Eu acho que um dos maiores desafios é o cara que teve uma carreira mediana no Brasil. Falar o cidadão médio, tá? Nenhum Einstein da vida e nenhum ferrado. O médio. Mas que o maior desafio do médio é o cara que ralou pra caramba. Que conseguiu. Engalgou novos patamares no Brasil e vem pra cá. Esse cara, pra mim, é o que mais... Mais rala. Porque ele chega aqui, irmão, ele não é ninguém. Ele não é ninguém. Ele não tem nenhuma história fantástica. Ele não tem nada. E aqui... Eu não gosto do termo que aqui zera a vida. Eu discordo desse termo. Porque, sim, a gente reaprende a andar. Alguns dão uns tropeços maiores, outros menos. Tu vai andando um pouquinho camaleando e tu vai e tal, tal. E com o tempo tu aprende a andar, a correr. E tu vai embora. Só que esse cara... Ele rala. Porque no Brasil ele começou a ser alguém. Ele começou a ter um status. Ele chega aqui, primeiro... Que hoje divide por cinco. Já diminui muito. Aí, ele vai dar uma entradinha numa casa decente. Como ele tá chegando, ele tem que dar 25%, 30%. Ele tem que imobiliar. Puxa, já vai uma fatia boa da grana dele. Aí, ele e a esposa. Ele fala, porra, eu não vou comprar só um carro. A minha esposa, porra, veio do Brasil. Ralou junto comigo. A gente chegou aqui. Tem que ser dois carrinhos. Aí, vamos supor que esse cara não vai luxar. Tá? Ele vai comprar dois carrinhos mediano. Novo, semi-novo. O necessário. Não, cara. Um SUVzinho legal. É. Ah. Cara, acabou. Esse cara não tem mais. Se tu botar 200 mil dólares, é um milhão de reais. Depois que gastou tudo. Investiu tudo pra chegar. 200 mil dólares. O que você abre aqui na Flórida com 200 mil dólares? Pra, no outro mês, tu ganhar cinco. Não é difícil? É. É ralado, cara. É, até porque você tá falando de ter um lucro de 25%. Muito. É isso mesmo? 25% ao ano? 200. 10%? 20%? É, 25% mais ou menos? É. Se é 5, 60. 60 dividido por 200. A gente pega o celular rapidinho. Aí, faz assim. A calculadora. 60 mil dividido por 200 mil dólares. 30%. Então, não tem nada que vai te dar 30% no outro ano. Só que aí, esse cara... Vamos supor que o inglês dele é meia boca. Uhum. Onde que ele vai trabalhar pra ganhar cinco pau? Aí, ele vai pegar todas as fichas dele. 200 pau. ralado de uma vida inteira. E vai colocar aqui. A probabilidade desse cara pegar uma peia é grande, irmão. Então, pra mim, esse é o cara que mais sofre quando chega aqui. Tô falando besteira? Não, não. A gente entrevistou o Pabllo Farias aqui. O Pabllo Farias falava isso. Porra, abaixo de muito dele. Ele falava isso. O cara chegava com 200 mil e falava, eu quero comprar uma casa e dois carros. Aí, o Pabllo falava assim com ele. Cara, por que você não aluga durante um ano pra ver se vai dar certo? Não, eu quero comprar. Você não tá querendo me vender, não, né? Você tá achando que eu não tenho condições. Aí, o Pabllo falava. O Pabllo falou isso várias vezes. Sim, sim. Cara, vai ver se a área que você quer morar é aquela área. Vai ver se a escola é boa pros seus filhos. Não chega e bota seu dinheiro todo, cara. Tô falando isso pro meu sogro. Mas se for aqui, não planeja. É, cara. Tá aí. Tá aí. Só que eu acho que tem uma parada muito foda, velho. Que é muito difícil do ser humano. Pô, imagina. Tu ralou a vida inteira. E aí, tu conquistou. O cara que vem pra cá, pô. Esse cenário que a gente tá desenhando, é um cara de... 3 milhões de reais, 5 milhões de reais. Certo. Certo? Um cara pra chegar em 5 milhões de reais saindo do zero, pô, foi um herói no Brasil. Aí, ele chega aqui, ele acha... Eu também acredito, tá? Mas que ele vai performar... Mas é o que eu falei antes. Pode não ser no time, cara. Acho que a grande parada é a expectativa do time. Porque eu tenho certeza que esse cara vai performar pra cacete aqui. Mas talvez não no time que ele precise. Por isso que eu digo que eu comecei ali falando do erro dos meus pais em relação ao trabalho. Porque muita gente que conquistou dinheiro no Brasil como empresário chega aqui e não quer ser empregado. É, é. Ele quer montar o negócio dele. E pra mim, hoje, você chegar aqui e ter oportunidade de ir pra uma empresa, receber pra aprender, é fantástico, cara. E pra conhecer a cultura americana também. Pra aprender tudo. Porque aí, daqui a dois anos, a tua bagagem vai ser muito maior. Vamos supor que a reserva que tu tinha, a gente tava falando de 200 mil dólares. Tu deixou guardada. Aí tu tá vivendo com o dinheiro que tu recebia. Vamos dizer que tu gastou 20% disso aqui. 40 mil. Tu tirou pra complementar aqui, pra manter o teu estilo ali de vida e tal. É, bem realista, né? Bem realista. Então, o cara ainda tem 160. Só que depois de dois anos de América, ele sabendo uma boa profissão, agora sim. Ele pode montar uma empresa de prestação de serviço. Que ele não vai precisar de um investimento super alto. E a probabilidade dele dar certo é muito maior. Com certeza. Com certeza. Então, o patrão dele mudou a vida dele. Porque deu conhecimento. Deu amparo. Pô, que coisa maravilhosa tu poder dizer, eu trabalho nos Estados Unidos. Eu tenho um trabalho digno. Porque uma coisa que as pessoas não entendem... Eu tô falando do brasileiro médio aqui, tá? Não tô falando do cara babaca. Tô falando de pessoas normais, boas. Tu não quer saber se o cara tá trabalhando? É o melhor negócio do mundo. Tu tá feliz pelo cara? Ter a oportunidade de trabalhar? E ter dignidade na casa dele, pô? Que coisa maravilhosa você conversar com o cara e falar, Irmão, eu trabalho puxando carga nos Estados Unidos. Pô, que fantástico. Quanto as tuas experiências aí. Tu não quer saber se o cara não é advogado. Não quer saber se o cara é doutor. Tu quer parabenizar o cara? Pô, compartilha a tua experiência. Porque eu não sei nada do que tu sabe. Eu posso falar um pouco do que eu vejo na construção pra você. E a gente troca uma ideia. Aí nós vamos somar, dividir. Vamos sair duas pessoas mais inteligentes daqui. Isso é muito legal, cara. Fantástico. Isso é muito legal. Uhum. Uhum.